Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mauro Tavares. E aí, como é que é? Estão gostando das videoaulas da Madeira Arte Companhia? Nós estamos trazendo para vocês muitas novidades, tá? Acompanhe aí o canal, nós vamos vir aí com técnicas de pátina, vários efeitos de madeira, vários efeitos de mármore, efeitos de couro, coisas sensacionais. Hoje eu trago aqui para vocês algumas dicas que vocês vão ver no decorrer do vídeo, do passo a passo, que eu vou frisar bem para vocês, para facilitar o trabalho no dia a dia. Eu vou trabalhar com transfer gravura, que é um produto maravilhoso, né? Eu gosto muito, uso muito transfer gravura. E também vou fazer para vocês irem um efeito de madeira, tá? Muito legal. Acompanhe aí. Esse aqui é o transfer gravura, e aqui eu tenho a impressão. Ok? Então, isso aqui eu vou deixar aqui por enquanto. Nós vamos iniciar fazendo efeito de madeira, tá? Esse é um efeito de madeira rústico, né? Eu tenho aqui uma caixa de MDF. Eu vou aplicar aqui uma demão da tinta acrílica decorativa na cor castor. Normalmente, quando eu vou fazer as técnicas, a maioria das técnicas, eu aplico base para artesanato. Neste caso aqui específico, eu não vou fazer isso. Eu vou aplicar essa cor, né? Para que a madeira absorva, tá? Isso vai ficar interessante para esse efeito, né? Então, outras técnicas, sim, eu aplico base. Então, aqui, base para artesanato. Então, aqui, uma demão generosa de tinta acrílica decorativa. Eu aguardo a secagem de mais ou menos aí uns 45 minutos. Eu vou fazer aqui também na lateral da caixa. Uma demão generosa da tinta acrílica decorativa na cor castor. Pincela do centro para fora. Eu sempre procuro não pincelar dessa forma aqui, ó. Porque isso escorre, né? E depois eu tenho que ficar arrumando ali, corrigindo. Então, principalmente o fundo. O fundo é a última coisa que eu faço. Muito bem. Então, aqui, ó. Eu já tenho a caixa seca, né? Lembrando que eu coloquei uma demão da acrílica decorativa, sem base, justamente para madeira absorver. Então, não esqueça disso. Agora, eu vou utilizar esse produto aqui, ó. Se chama pasta para modelagem. Isso aqui é para criar textura. Você pode criar textura de uma infinidade de formas, né? Com espátula ou com pincel, enfim. Eu vou misturar aqui pasta para modelagem com tinta acrílica decorativa. O mesmo tom que eu usei embaixo. O que você sabe que ela é bem pastosa, né? Então, normalmente, a gente dilui para usar ou mistura com tinta. Com o mesmo tom, tinta acrílica decorativa castor. Vou colocar aqui. Eu vou utilizar aqui uma espátula para misturar os dois produtos. Bom, então aqui misturei pasta para modelagem com acrílica decorativa castor. E agora eu vou fazer a aplicação. E a aplicação eu vou fazer com pincel duro, pincel de cerdas. Para que fique riscado. Não precisa ser uma aplicação uniforme. Pode fazer curvas. Não tem problema. Veja aqui que ficou algumas áreas que não tem. Aí está pronto. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pasta para modelagem. Tingida com acrílica decorativa. Pronto. Pode deixar assim, falhado. Muito bem. Então, eu apliquei aqui. Pasta para modelagem. Tingida. Não precisa falar isso, né? Feito isso, eu aguardo a secagem de mais ou menos aí uns 40 minutos. Dá para acelerar também com o soprador. Bom, após a secagem, eu vou pintar agora com a tinta acrílica decorativa azul marinho. Aí eu vou aplicar aqui uma camada bem fina da tinta acrílica decorativa azul marinho. Essa cor aqui pode ser substituída por outras, né? Inclusive, eu tenho essa cor aqui, ó, que eu acho maravilhosa, que é o verde seco. Fica lindo com essa cor aqui. Tem o verde água também, que é um Tiffany, né? Fica maravilhoso. Chocolate. Eu sempre uso acrílica decorativa, porque ela é uma tinta irreversível, né? Uma vez que ela está seca, ela não solta. É diferente da tinta PVA. Sem contar que o alastramento, ela me possibilita muito as pinceladas, desde que ela não seca tão rápido. Então é um produto, é uma tinta maravilhosa, acrílica decorativa. Eu uso muito. E agora eu aplico aqui na parte de baixo. Camada bem fina, tá? Não precisa ser generosa. Esse efeito de madeira aqui, depois de pronto, ele fica muito parecido com as madeiras de emolição, né? Estilo colonial. Fica muito bonito esse efeito. Aquela textura, por exemplo, que eu fiz com o pincel, o pincel leque, né? O pincel de cerdas, veja que dá pra ela se realça, né? E se nota que tem textura. Muito bem. Então aqui, ó, a acrílica decorativa azul marinho já secou. Seca rapidinho esse passo aqui, até porque tem a parte pra modelagem baixa, que é porosa, né? E agora eu vou pintar aqui com a tinta acrílica decorativa, novamente, na cor palha. Essa cor também você pode substituir pela cor que você quiser, tá bem? Mas como eu vou fazer transferência, então eu elegi aqui um tom claro, né? Poderia ser o branco, também fica muito bom. Um azul claro. A acrílica decorativa palha. Vamos colocar aqui. Vamos aplicar aqui uma camada fina também. Nesse caso aqui, eu gosto de finalizar no sentido que eu apliquei com o pincel aquela textura, né? Por exemplo, eu posso aplicar de várias formas, né? Pra espalhar, mas depois finaliza aqui nesse sentido. Pincel inclinado. E pronto. A lateral também. Cuidado pra não sujar em cima e nem embaixo, então pra cima e pra baixo. Depois finaliza nesse sentido. Pra não ficar excesso aqui. E aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Centro pra fora. E uniformiza a aplicação no sentido que aplicou a textura. Muito bem. Então aqui a peça já secou. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou raspar com uma lana. Então toda essa textura que eu criei embaixo com aquele pincel leque, eu consigo ver agora. Eu vou dar umas ranhuras que vai ficar como os veios da madeira. Ok? Então pra facilitar aqui, eu vou pegar o pincel com água. Ó, e dar uma umedecida. E vou utilizar aqui uma lana no estilete. É como isso aqui. Pode ser de leve, né? Conforme... Conforme você desejar. Eu vejo aqui que os veios aparecem. Fica como madeiras velhas, né? Madeira de demolição. Fica muito bonito. Aqui passo a água novamente. E passo a lâmina de estilete. Olha que bonito que fica. Mediato. Então além de criar o efeito, a peça fica bem lisinha. Bom, então aqui concluí já o trabalho. Já raspei com a lâmina. Fica lisinho, fica bonito. Então a textura fica parecendo que é madeira. E essa tinta azul que tá embaixo se nota também. Então fica parecendo que é um efeito desgastado. Fica maravilhoso, né? Esse efeito de madeira. E agora eu vou fazer a transferência, né? Eu vou utilizar aqui o transfer gravura. E aqui uma fotocópia laser. Então normalmente pra fazer a transferência com o transfer gravura, eu aplico uma camada do transfer gravura e deixo secar. Eu sempre gosto de fazer assim. Então eu acho que tem uma melhor performance, né? Então aqui eu já apliquei uma de mão desse produto aqui. E vou aplicar agora outra pra fazer o trabalho. Bom, aqui eu já recortei o papel. Eu vou aplicar aqui novamente o transfer gravura. Apliquei aqui, ó, na impressão, na gravura. É legal você aplicar sempre do centro pra fora, porque eu não posso sujar o outro lado do papel. Se eu sujar o outro lado do papel, eu não consigo removê-lo depois. Apliquei aqui também na superfície. Pode aplicar na superfície toda, não tem problema. Esse transfer gravura, ele não vai deixar amarelado em volta do papel. Por exemplo, você cola um papel pequeno só aqui no centro. Então o redor não fica amarelado. Ele ajuda a impermeabilizar também. Você pode passar aqui sem nenhum problema. Não vai ficar esbranquiçado, não vai ficar amarelado. Ele tende também a não dar ruga no papel, porque ele foi desenvolvido pra isso, né? E você observa aqui, ó, que ele é bastoso. Eu gosto muito desse produto aqui, eu uso bastante. Centraliza aqui. Veja aqui. Normalmente, quando as pessoas vão fazer decupagem, ou vão fazer transferência, você coloca um plastiquinho em cima e pressiona do centro pra fora, né? Eu uso um tubo de PVC. Então você pode usar também um rolo de macarrão, ou qualquer coisa cilíndrica. E faz isso aqui, ó. Então todo aquele excesso que eu apliquei na superfície e na gravura vai sair, ó. Vai ser espremido. Isso aqui eu não posso rolar em cima, eu tenho que limpar. Limpa aqui com papel e rola novamente. Aqui ainda tem um pouquinho. Pode fazer também o contrário. Para garantir que fique perfeito. Muito bem. E aí é só aguardar a secagem de aproximadamente duas horas. Isso aqui eu posso acelerar a secagem com um secador ou suprador térmico. Ou posso colocar aqui um tecido aqui em cima e passar o ferro quente, né? Esse excesso aqui, ó, normalmente eu limpo. Então você pode limpar com um papel ou assim com a mão. Ok? Então eu vou guardar a secagem aqui e depois remover o papel pra vocês verem. Bom, aqui já secou. E agora pra esfoliar eu faço assim, ó. Passo a água. Ó, veja que fica... Umedecido, né? Totalmente umedecido. E depois é só esfoliar o papel. Isso aqui é muito fácil de fazer, né? E você pode esfoliar sem medo, né? Desde que esteja bem sequinho, tá? Respeitando aí as camadas que eu expliquei. Você pode esfoliar sem medo. Inclusive eu, quando vou fazer muitas peças, né? Pra casamento, por exemplo, alguma encomenda. Eu esfoliei tudo com esponja. Do lado verde. Não solta realmente. E o legal dessa técnica aqui é que eu consigo ver aquele efeito bonito que eu fiz embaixo. O efeito de madeira. Por exemplo, uma decupagem aqui cobre todo aquele fundo, né? Tira a beleza. Então fica um efeito assim, translúcido. Muito bacana. E pra você saber, por exemplo, se já tá bom ou não, né? Passando a mão você consegue sentir a textura do papel. Mas você consegue saber realmente, ó. Você ainda tem papel quando você seca. Volta a secar. Observe que fica esbranquiçado novamente. Então volta a molhar com a mão mesmo e esfoliar novamente. Então olha aqui, ó. Como ficou o trabalho da transferência. Então eu vou dar uma outra dica pra vocês, ó. Por exemplo, quando você vai fazer muitas peças, você não quer remover todo o papel. Você não consegue. Persiste ainda em alguns pontos, né? Aí o que você faz? Aplica esse produto aqui, ó. Goma lá que encolou. Esse produto aqui vai deixar esse restante de papel que ainda persiste translúcido. O trabalho vai ficar perfeito, maravilhoso. Além de proteger aqui a impressão, né? E impermeabilizar, economizando depois o verniz. Observe aqui, ó. Fica mais nítido. Olha que bonito que fica. Goma lá que encolor. Bom, a goma lá que encolor, ela é um impermeabilizante, tá? Ela não é verniz. Então depois eu tenho que aplicar verniz. É um verniz excelente pra concluir o trabalho aqui. E a hidrolaca, brilhante. E tem também a fosca. Pra todos esses produtos, esses materiais, você encontra na Madeira Arte. Você pode complementar isso daqui, por exemplo, com um pezinho. Aqui eu tenho um pezinho, ó. Um pezinho cobre. Fica super bonito, né? Combina com essa técnica aqui. E o pezinho cobre, o cobre tá super em alta, né? Tá na moda. Então você pode complementar aí a sua caixinha. Vai ficar maravilhoso. E eu agradeço por ter assistido essa aula. Continua acompanhando o nosso canal. Assista os vídeos. Dá o seu like aí. Compartilha também aí com seus amigos, né? E vem pra Madeira Arte fazer arte. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma